Nossa, hoje está empolgado, está nos anos 40, olha que lindo. Bom, e começamos na companhia desse ex-diretor de conteúdo do R7, que lança seu sétimo livro, que aliás é fruto de uma investigação jornalística, o que ele gosta de fazer, muito densa sobre a vida de Jesus de Nazaré. Então nós vamos saber mais na companhia desse bonitão, que já trabalhou nos principais veículos de comunicação do país, já realizou cobertura em mais de 30 países, né? E que é meu amigo, Luiz César Pimentel. Boa noite, querido. Você está bom, Luiz? Como é que você está, meu irmão? Bem, obrigado por ter vindo. Bem, isso está cheiroso, hein? Obrigado, Luiz. Olha, como é que surgiu a ideia de fazer um livro, uma reportagem sobre Jesus? Eu fui para Israel faz três anos e quando eu fui convidado para ir para Israel, a viagem seria seguir os passos de Jesus naquela área da Palestina. E meses antes eu comecei a pesquisar sobre Jesus. E eu vi que a gente sabia muito, muito, muito pouco sobre o ser divino ou humano mais importante da história. E tudo que a gente sabia era muito enviesado. Ou era dividido entre a teologia ou era dividido entre a ciência, a história, que elas são diametralmente opostas. E a gente está falando de uma figura que ela une o físico e o metafísico no sentido mais amplo que se pode imaginar. Então, existia um campo imenso entre esses dois opostos da história de Jesus. Eu falei, não é possível. Tudo que eu pesquisava ou tendia para o lado teológico ou tendia para o lado histórico, científico. Eu falei, não é possível que ninguém fez ainda uma combinação, uma apuração mais aprofundada para que a gente tente unir esses campos. Que foi daí que eu falei, se ninguém fez eu vou tentar fazer. Agora, Luiz, existe hoje uma corrente gigantesca no mundo inteiro que nega a existência de Jesus de Nazaré. Que ele nunca existiu. Que isso é uma lenda. Assim como as pessoas acreditavam, vamos dizer, em Rei Arthur e a Távola Redonda, que nunca existiu isso. Ou, sei lá, Robin Hood. São contas, são lendas. E as pessoas insistem. E tem uma corrente muito forte que agora parte para essa história. De que Jesus de Nazaré nunca existiu. Que é uma lenda. E alguns teólogos falam o seguinte, não. Jesus, o cidadão, existiu sim. O Cristo é uma questão de fé. Quer dizer, cada um diz uma coisa. Eu queria que você me ajudasse, porque você percorreu, inclusive, o caminho, né? Onde ele carregou a cruz. Você esteve lá em Israel. Conta para mim, o que você sentiu quando você passou por lá? Porque essa coisa da energia, muitas vezes, é mais importante do que a racionalidade que a ciência pode trazer para você. não. Israel é o lugar energeticamente mais incrível do mundo. Por quê? É mesmo? Os professores dizem isso, Luiz. É inacreditável. Por quê? Em uma área muito próxima, eu não sei se são 400 por 400 metros, você tem a rocha de onde Maomé supostamente acendeu ao céu. Que foi construída aquela mesquita com a cúpula dourada. E é o segundo lugar mais importante para o islamismo no mundo. do lado, você tem... Antes é Meca, né? É, Meca, o primeiro. Do lado, você tem o muro das lamentações, o muro ocidental, que é o último resquício do templo de Salomão, que é o lugar mais importante para o judaísmo no mundo. Correto. E do lado, você tem... O santo sepulcro. O santo sepulcro, que é o lugar mais importante para o cristianismo no mundo. Isso é lá? Isso aí? Isso é lá. Ah, isso é a via cruz. É a via cruz. São as estações da via cruz. A via cruz, ela termina no santo sepulcro, que foi... Que tem a pedra da unção, que tem o lugar onde ele foi crucificado e o... e o... o santo sepulcro, que José de Arimatea teria dado para ele, de onde ele ressuscitou ao terceiro dia. Fala. Mas que Jesus não existe é uma besteira tremenda. Que Jesus não existia é uma besteira tremenda. Que ele não teve a importância devida enquanto vivo é realidade. Que muita coisa que a gente sabe sobre Jesus foi construída depois ele não nasceu no ano zero, ele não nasceu no dia 25 de dezembro do ano zero. Mas foi em abril, né? Então, ele... a combinação é que ele teria nascido quando da morte de Herodes. E Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo, entre março e abril porque foi próximo a um eclipse. Então, supostamente ele teria nascido no ano 4 ou no ano 6 antes de Cristo. A via dolorosa aí. Bom, ele também foi um líder. Quer dizer... Jesus de Nazaré foi um mega líder. Há quem diga que ele foi o maior de todos os anarquistas. Imagina o cara peitar o maior império do mundo, né? E... E tá... Não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. E até hoje ele tá aí, presente. Ele confrontou não só os romanos que era o maior império como ele confrontou o judaísmo. O judaísmo. Que ele era judeu. Ele era um judeu da Galiléia. Ele era um judeu comum da Galiléia. E na época, talvez a época mais hostil da humanidade... Foi, foi. Ele foi o ser humano que se tornou divino, dependendo da sua crença, que confrontou tudo isso com uma mensagem de amor. Então, é estranho pensar que a rebeldia de Jesus, que tornou o que ele é hoje, veio de uma mensagem de paz e de amor. É, exato. Que era a mensagem rebelde da época. Isso que o diferenciou também do... Possivelmente dos outros candidatos a Messias, que na época apareciam... Os outros profetas, tá? Todas... Agora, Luiz, que tipo de liderança ele de fato exerceu? E uma coisa que eu queria saber... Como é que ele se popularizou? É... A liderança dele era diferente, porque na época era uma época de... Era um período de muita... Muito conturbado entre os romanos e os judeus, porque os cidadãos romanos eram tratados de uma forma e os judeus de outra forma completamente diferente. Então, existia muita revolta, existia muita violência, existia muita tendência aos líderes que se proclamarem Messias em torno de uma luta armada ou de uma rebeldia violenta. E também a tendência era do que se chama de... Jesus, da escatologia apocalíptica, que é pregava, os profetas, os Messias pregavam que Deus viria à terra e faria o juízo final e acabaria com toda a injustiça e intolerância. E Jesus, ele pregava diferente disso. Ele pregava que o homem deveria se transformar pela paz e pelo amor. Isso que fez dele um líder tão diferente e eu acredito que isso foi o ponto de partida para que fosse construído em torno dele, porque o cristianismo foi proibido até o ano 313. Só quando o imperador romano teve uma visão de uma cruz antes de uma batalha, ele aceitou o cristianismo... Constantino. É, Constantino, exatamente. Ele aceitou o cristianismo, mas ele só veio a se tornar a religião oficial do Império Romano no final do século, se não me engano em 378, que ele veio a se tornar a religião oficial. É, foi no quarto século mesmo. É, e aí foram diante dos concílios, que foi escolhido... Nesses concílios, onde juntavam os bispos todos, eles escolhiam o que viria a ser a escritura sagrada e deixavam de fora o que são chamados os evangelhos apócrifos, que são os evangelhos proibidos. Então, o que a gente conhece hoje é uma história que foi construída pela igreja... Por exemplo, os quatro evangélicos, eles têm uma... Os quatro evangelhos, eles têm um encaminhamento muito claro. Um dos evangelhos fala diretamente aos judeus, pra mostrar que o Jesus era o Messias que vinha de Belém, que ele não nasceu em Belém, ele nasceu em Nazaré, que ele vinha da descendência de Davi, nascido em Belém. Então, ele era o ungido que viria para salvar o povo judeu. Outro evangelho falava, era o Jesus mais da ação, o homem mais de atitude, que falava para o povo romano. Outro evangelho falava para os gregos, que era o povo mais refinado da época, e os gentios, que eram os não-judeus. Então, era o Jesus mais refinado, o homem mais das parábolas. É, que na verdade, ele foi mestre dos discípulos, sem dúvida nenhuma. Mas essa coisa de ensinar pelas parábolas, você acha isso um bom método? É, é uma sabedoria que é um tipo de ensinamento, onde a mensagem, ela é absorvida de maneira mais profunda, quando você cria uma identificação com o interlocutor. E esse é um dos fatores principais, porque o cristianismo se expandiu, até se tornar hoje a religião, a religião de um terço da população mundial, né? Agora, e o Jesus curador, Luiz, ou seja, aquele que realizava milagres, e que a própria Bíblia nos conta, o que a gente tem de prova? O que a gente tem de prova é uma questão de fé. Essas provas a gente não tem. A gente tem muitas provas de questões, principalmente das aparições marianas, de Maria, da mãe de Jesus. Por exemplo, da Virgem de Guadalupe, que é a história mais incrível que existe, porque ela apareceu para um índio convertido ao cristianismo, ela apareceu para o índio, e como não acreditavam no índio, ela, sobre o manto do índio, que era feito de fibra de agave, ela fez uma, ela produziu uma imagem dela própria, e essa manta do indígena que eles usavam, ela duraria 20 anos, se tanto, em condições naturais. E ela está há 500 anos, no mesmo estado, com a mesma imagem, e foi estudada por todos os cientistas e não sabem a origem daquela imagem, ela não tem resquício de material mineral, não tem resquício de material vegetal, de nenhum tipo de tintura. Então, existem alguns milagres que perduram até hoje, que não são explicáveis. O próprio Santo Sudário, eles não explicam a origem da imagem no Sudário. Então, o que a gente tem é esse lado sobrenatural, que não foi explicado, não é explicado, e que deixa muito aberto o campo para a fé nos milagres de Jesus, ou não. Essa história, por exemplo, do Sudário que você está falando, que aparece o rosto de Jesus, em função disso, e de outras coisas, da própria etnia dele, os pesquisadores tentaram fazer uma reconstituição do Jesus original. O que eu acho isso uma coisa muito engraçada, que o Jesus que passaram para a gente é louro, de olhos azuis, mas não tem nada a ver, como é que seria a real aparência de Jesus? Aí, ó, é essa aí, ó. É. Que era como era um... Como era um galileu naquela época. Muito provavelmente, ele deveria se assemelhar mais a essa figura, do que a figura que nasceu, essa figura que a gente conhece como a de Jesus, nasceu no Renascimento. Ela é uma figura renascentista. Então, eles criaram traços refinados, pelo próprio refinamento do Jesus, aquele que virou Cristo, com a ressurreição. Porque Cristo não é o sobrenome dele, Cristo significa o ungido, o Messias, o escolhido. E ele só veio a partir da ressurreição. Então, ou você acredita na ressurreição, ou você não é cristão. Mas acreditar que Jesus de Nazaré existiu, isso é absolutamente verdadeiro. É, não tem... Isso não existe dúvidas quanto a isso. A ressurreição, você pode acreditar ou não. Sim, isso é outra coisa. Mas o engraçado da história de Jesus é que os pontos fracos, eles tornam... Os pontos fracos da história que foi contada, eles tornam mais crível a trajetória de Jesus como Cristo. Legal. Luiz, obrigado por ter vindo. Eu devia ter mais tempo, né, para a gente falar. Enfim, quero agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado a você. Você sumiu da minha vida, não sei por que razão. Não me quer bem mais, enfim. Eu só escrevo sobre pessoas, figuras proeminentes e altamente... Olha o teu livro aí, olha o teu livro, olha a capa dele, olha. Muito legal. É um trabalho que eu me orgulho bastante. Espero que as pessoas tenham curiosidade e me deem a honra de ler o livro e compartilhar comigo. Já li um que você escreveu? Um ótimo. Chamado O Príncipe que podia ser Rei. É a biografia. Obrigado, Luiz. Volta mais vezes. Adorei te rever, querido. Tem tocado bastante guitarra? Um pouco. É, né? Menos do que gostaria. Obrigado, Luiz.